E o avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, que perdeu sinal em Santa Catarina, foi encontrado no sábado em uma área de mata de Canelinha, na grande Florianópolis. Dois corpos foram encontrados carbonizados, um capitão e o cadete que aprendia a pilotar. A aeronave de instrução modelo T-25 da Academia da Força Aérea perdeu sinal na tarde de sexta-feira, quando o corpo de bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela aeronáutica. Em nota, a FAB lamentou o falecimento dos militares e informou que vai investigar a queda. Segundo os bombeiros, o avião partiu de Pirassununga, em São Paulo, com destino a Florianópolis.